Luto no Sertanejo, cantor de 27 anos, nos deixou aí. E ele era muito parceiro nosso aqui do TV Minha Sertanejo, eu vou mostrar pra vocês. Vamos falar dele também, Luan Pereira, que vai fazer uma parceria com o número 1 do funk. Eu achei massa demais. E também vamos falar das gêmeas Maiara e Maraíza. Vamos fazer um DVD pra ficar pra história lá em Portugal, viu? Vou mostrar mais detalhes aqui nos Absurdos da Semana. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV Minha Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta do Canal TV Minha Sertanejo. Aqui a gente fala tudo sobre a música Sertaneja. E vamos aqui continuar com o nosso quadro Absurdos da Semana, que consiste em nós atualizarmos vocês aí com as principais notícias da música Sertaneja. De uma forma rápida, direta e sempre com a nossa opinião. Bom, vamos começar falando dele, Luan Pereira. Isso mesmo. O fenômeno aí da nossa música Sertaneja. Ele que apareceu, podemos dizer, né? Em 2022, fez um sucesso muito grande. E agora em 2023, ele promete continuar e crescer ainda mais aí no cenário do funk, do sertanejo e tudo mais. Até porque tem gente que critica o Luan Pereira, né? Eu acho muito louco isso, cara. Se o cara quer gravar Sertanejo com funk, qual que é o problema disso? Se ele quer gravar Sertanejo com rock, qual que é o problema nisso? Ai, não sei o que, tá se revirando no túmulo. Ai, não sei o que. Cara, se você não gosta, é só você não escutar. Tem muitos outros artistas que têm outras vertentes também. O Luan tem a vertente dele e ele tem o público-alvo dele. Ele nunca disse que quer atingir o público que você, às vezes, imagina. Então, tem que tirar o chapéu aí pro Luan. Que ele é totalmente versátil, eu vou mostrar pra vocês. Três meses atrás, o Luan Pereira lançou a música chamada Trenque Pula. Aqui, é uma música totalmente sertaneja, pras pessoas que criticam ele. Acho que eles não viram esse lançamento, né? Até porque eles gostam de criticar sempre. Vamos falar essa música sertaneja. Ah, mas não é sertaneja, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, né, velho? Confere aí a música Trenque Pula. Inclusive, essa música já tem mais de 11 milhões de visualizações. O cara é um fenômeno, não adianta. Confere o trechinho. E a bomba que eu falei é a música, a primeira música que ele vai lançar aí em 2023. Que vai ser a música Pirou na Dó de Han. Alguma coisa assim, ela pirou na Dó de Han. E ele vai fazer uma participação com o número 1 do funk. Que é o Gordinho Bololô, o MC Rian. Então, confere o trechinho que, inclusive, essa música já explodiu no YouTube. E já explodiu nas outras plataformas aí que vocês conhecem muito bem. Tira o chapéu pro Luan. Eu acho um artista totalmente versátil. Ele pode cantar sertanejo, pode cantar funk, pode cantar reggae. É um cara muito versátil e trabalha muito bem às vezes. Tem que tirar o chapéu aí pra ele e toda a equipe. Agora vamos falar de uma notícia triste. Infelizmente, um cantor sertanejo acabou nos deixando aí novo, hein? Ele tinha apenas 27 anos e era o cantor, e é o cantor, né? Jefferson Machado. Isso mesmo, turma. O legal aqui, que eu vou falar pra vocês, que a gente teve um momento, principalmente a Juliana, que ela fazia parte do comercial. Hoje a gente tá numa agência. A Ju sempre conversou muito com o Jefferson e ela sempre me passou que era sempre um cara muito simpático, um cara educado, um cara que entendia o trabalho das páginas, o trabalho da galera que trabalha com internet, com o sertanejo, né? E valorizava isso, até porque fechou várias parcerias muito legais, principalmente aqui com a gente do TV Mais Sertanejo e a gente também com outras páginas. E além disso, turma, de sua educação, do seu tratamento, da sua paciência, de todas essas qualidades que ele nos mostrou, e ele mostrou também que além dessas qualidades, era um excelente cantor. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui pra vocês, pra você ver a qualidade que o Jefferson tinha. É, turma, ele morreu após sofrer um acidente na noite de ontem, né? Na rodovia RSC 453 em Estrela, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela equipe do artista. O cantor estava com a namorada, a Maria Dash, de 27 anos, que foi socorrida, está internada na UTI em estado grave. O carro do casal, um GM Cobalt, foi atingido por uma Ford Ranger. O condutor havia furtado o veículo e fugia da polícia. É brincadeira um negócio desse. É brincadeira um negócio desse, né? E o bandido, eu não desejo mal pra ninguém, né, velho? Mas pelo amor de Deus, o cara ficou vivo, o bandido ficou vivo. E até agora, até a namorada dele sofre risco de vida aí, até porque tá num estado grave. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que confirmou a prisão do criminoso após o acidente. Natural de Teutônia, Rio Grande do Sul, Jefferson Machado era conhecido na região e suas principais músicas são Digitando e Riquinha. Mayara, namorada do cantor, foi eleita a princesa de Teutônia em 2018 e 2019. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. É triste, né, turma? Conferem um vídeo dele cantando aí. Cara, é um talento absurdo. Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa culpa de mim. Manda um sinal da... Correu revoltado quando a gente vê umas coisas dessas, né, velho? O bandido matou o cara, a namorada Tomara, a namorada do Gervis Tomara, que ela fique viva, né, mas está em estado grave. E o bonitinho foi preso. Não aconteceu nada com o bonitinho. Quem sou eu para falar alguma coisa que alguém merece alguma coisa? Mas não é revoltante uma notícia dessa? Não é revoltante um negócio desse? Menino de 27 anos, talentoso, uma vida inteira pela frente aí. O maldito pega um carro, vai na contramão, rouba o carro, vai na contramão e mata um cara desse. É brincadeira um negócio desse, velho. Vou me controlar aqui porque eu não estou tendo dinheiro para pagar advogado, não. Vou falar de uma coisa boa, turma, que é o DVD da Mayer Maraísa em Portugal. Vou falar alguns detalhes aqui que promete ser um DVD grandioso. Quem não viu aí, a gente publicou no nosso Instagram, lá no TV Meu Sertanejo. Quem não acompanha, acompanha lá, que a gente sempre posta algumas notícias que a gente não posta aqui também. O DVD da Mayer Maraísa vai ser gravado em Lisboa, Portugal. E o DVD será totalmente orquestrado. Falando em DVD orquestrado, eu sempre vou lembrar do DVD que o Jorge Matheus gravou na Europa também. Quem lembra, né? Vou colocar aqui um trechinho para vocês lembrarem. E o DVD das Gêmeas, Mayer Maraísa, que terá músicas inéditas. Inclusive, a gente já publicou algumas músicas lá no nosso Instagram. Elas vão gravar esse DVD totalmente orquestrado em Lisboa, Portugal. Achei sensacional. Estou mostrando aí algumas imagens, principalmente um vídeo que foi feito pelo empresário da dupla, né? Felipe Rizzi. Um dos empresários. E vai ser dentro de um estádio ali. Eu lembrei ali do Ibirapuera, que foi um DVD gravado pelo Henrique Juliana aqui em São Paulo. A estrutura, assim, sabe? 360. Lembrou muito. Rapaz, o negócio vai ficar bonito, hein? Vou colocar um trechinho aqui do ensaio aí da orquestra com a Mayer Maraísa. E também uma música que eu acho que vai andar demais é a música Narcisista. Confere o trechinho aí também. Não sei se é uma ótima regente. Pega essa... Eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu Narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas fases Então é isso, turma. Essas foram as notícias de hoje. Comentem bastante aí a opinião de vocês. Deixem um dedo no like, se inscrevam no canal e tchau, obrigado. Fum! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho